Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje, dia 24 de novembro, sexta-feira, o tema do programa é Com Jesus, a libertação de toda a opressão. Hoje nós celebramos a memória de Santo André Dunlac, presbítero e companheiros. No extremo oriente da Ásia, nas regiões do Vietnã hoje, o Evangelho já vinha sendo anunciado desde o século XVI. Entre os evangelizadores são contados os frades da Ordem de São Domingos. naturais da Espanha e membros da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, que obtiveram abundantes frutos, contudo, nos séculos XVII, XVIII e XIX, mais precisamente de 1625 a 1886, excetuados breves períodos de paz, os governantes dessas regiões tudo, tudo fizeram para despertar o ódio contra a religião cristã e aos discípulos de Jesus. Então não eram bem vistos, não eram acolhidos, eram perseguidos. Os governantes despertaram o ódio nesses quanto a religião cristã dos discípulos de Cristo. Mas quanto mais perseguidos, maior o fervor cristão, tendo como resultado um elevadíssimo número de mártires. O Papa São João Paulo II, no dia 19 de junho de 1888, inscreveu 117 deles no rol dos santos mártires. Entre eles contam-se 11 missionários dominicanos, espanhóis, 10 franceses e 96 mártires vittianamitas. Oito são bispos, 50 sacerdotes, 59 leigos de diversas idades e condições sociais. Na maioria, pais e mães de família e alguns catequistas também tinham seminaristas e militares. Quem ama Jesus e guarda a sua palavra, será amado por Jesus, eles virão a ele e farão nele pelo Pai e o Espírito Santo. Eles virão e farão nele a sua morada. Jesus encerra seu ministério em Jerusalém. Aí ele denuncia os dois grandes pilares da sustentação do sistema religioso de Israel. A própria cidade de Jerusalém e o seu templo, prenunciando a destruição de ambos. Depois de uma longa caminhada desde a Galiléia, Jesus chega a Jerusalém. Ao aproximar-se da cidade, chorou sobre a cidade, lamentando porque desconheceram a paz que ele viera trazer. Ao entrar, depois de ter sido recebido com entusiasmo pela multidão, assim como nós celebramos no Domingo de Ramos, Jesus dirige-se ao templo, pois sabia da corrupção que lá existia. Lucas, no capítulo 19, versículos 45 a 48, narra que Jesus começou a expulsar os vendedores que lá negociavam, dizendo-lhes, está escrito, minha casa será casa de oração, porém, vós fizestes dela um antro de ladrões. E assim, ele ensinava diariamente no templo. Os chefes dos sacerdotes, os escribas e os grandes proprietários procuravam matá-lo, mas não sabiam como fazê-lo, pois o povo estava fascinado com o modo de Jesus falar. Este episódio já foi narrado em nosso programa na leitura do Evangelho de João no dia 9 deste mês, na celebração da Basílica de Latrão. A denúncia de Jesus no templo é o desfecho dos conflitos já ocorridos anteriormente com os fariseus e suas sinagogas durante o ministério de Jesus na Galiléia. Os profetas, particularmente profetas Jeremias, já haviam denunciado a contradição entre o sistema do templo com seu tesouro, cheio de riquezas, e o Deus de amor e misericórdia. A denúncia do templo por parte de Jesus visa a libertação do povo oprimido sob o julgo de uma instituição que, em nome de Deus, favorecia o enriquecimento das elites e excluía as maiorias empobrecidas. Jesus ensinava diariamente no templo, transformando-o em um espaço de proclamação da sua palavra libertadora. Sua palavra era acompanhada de sua prática amorosa e cativante entre os pequeninos excluídos e carentes. Pela encarnação de Jesus, Deus quis estar presente entre nós no convívio amoroso com o nosso próximo, na prática comum do dia a dia. Com o coração puro, liberto de toda ambição, vivamos a felicidade da comunhão de amor com Deus e com os nossos irmãos. Amigo irmão, amiga irmã, nosso programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Ó Deus, concedei ao povo que vos serve crescer pela vossa graça e guardar sempre os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.